Ô, Frota, quem é teu ídolo no futebol? Porque tu é flamenguista, pô. Pô, meu ídolo no futebol é Zico, né, irmão? Zicão, né? É o Zico. E tu é dos Jogos do Flamengo? Todos, né? Todos. Eu fui diretor de torcida jovem do Flamengo. Eu quero saber o seguinte, eu não sei onde é que eu vi isso aí, mas como é que foi no Maracanã você ouviu uma torcida toda e dizendo assim, ó, Olê, Lulu, Romário é viado e o Frota dá o cu. Entendeu agora? Entendeu, eu contei isso aqui, ó, contei isso aqui hoje pra eles. Não, essa parada foi a seguinte, eu vou abreviar aqui porque a história é longa, mas eu fui convidado pra ir pro Maracanã e eu chamei uma amiga minha, uma amiga minha, Loura, mas não tem problema nenhum ser Loura, porque era Loura mesmo, né? E aí eu fui pro Maracanã e a gente tinha feito um jogo antes, é na areia, Harry Johnson com o time do Vasco, junto com o Vitor Belfort e um monte de atores e atletas vascaínos contra atores e atletas flamenguistas. Fizemos no PP esse jogo, tá? E nesse jogo eu fiz uma merda porque eu levei a camisa do Vasco e dentro de um... com vestido assim, um bacalhau, que é o símbolo do Vasco. E eu dei uma esculachada nessa camisa e foi gravado tudo pro Esporte Espetacular. E passou no sábado toda a matéria, o jogo, a esculachada na camisa do Vasco, o Eurico Miranda ficou muito puto, o jogo era domingo, ele ficou puto e emitiu uma nota pra TV Globo dizendo que o ator Alexandre Frota não podia desrespeitar a instituição vascaína, aquela merda toda. Bom, eu fui pro Maracanã. Quando eu cheguei no Maracanã, meu irmão, a Rede Globo, em vez de fazer o camarote naquela área VIP lá em cima, na tribuna, no meio, ela me faz a... do lado da torcida do Vasco, a parada. Antigamente já nasci, né? Antigamente já nasci. Pois é, e tava lotado o Maracanã. E aí eu cheguei com a minha amiga, sentei, tava aquele monte de ator, atriz, a Thaís Araújo, que é vascaína, um monte de gente, todo mundo... Porra, aí eu tô lá parado, e eu tinha... Minha amiga, ela não queria ir pro Maracanã. Eu falei, porra, vamos comigo, porra, tu vai gostar pra caralho. Não vai, porra, não, não sei. Eu falei, porra, não vai rolar nada. Aí, porra, o cara, a torcida do Vasco me viu, levantou, começou a levantar o anel assim do Vasco, aí os caras vieram pra coisa, frota filha da puta, nós vamos te matar, caralho, vai se fuder, o caralho, gritando, alto pra caralho ali, olhando. Pra frente, esperando começar o jogo, e falei pra ela, porra, relaxa aí. Relaxa aí. Não, mas tem a grade, porra, os caras não iam pular. Aí, porra, os caras começaram, o Romário ia jogar no Flamengo, e anunciaram no Maracanã que o Romário tinha sido barrado no teste, no vestiário ainda, na panturrilha dele, tava com problema. Aí, porra, quando anunciou isso, a Suderge informa, Romário não jogará, foi vetado aí, a torcida do Vasco explodiu, eles já estavam gritando, me sacaneando, aí, porra, começou a torcida do Vasco. Ô, Lele, ô, Lulu, Romário é viado, e o frota dá o cu. Porra, alto pra caralho isso no Maracanã, e eu ouvindo aquilo assim, pô, e eu falava pra menina, não, relaxa aí, fica tranquilo. E, porra, e até o repórter veio falar, pô, frota, como é que tá? Aí, eu falei, ó, meu irmão, tem Romário, tem Edmundo no Vasco, os caras tão gritando o meu nome no Maracanã. Eu tô amarradão, nunca tinha ouvido o meu nome no Maracanã. Os caras tão gritando, meu, o nome é do Romário. De qualquer jeito, é o Maracanã, porra. Aí, aí, os caras, o, lembra do Lafon? É, o Lafon. Lafon que é o Vera Verão? É, o Vera Verão, ele tinha escrito um livro dizendo que, porra, ele tinha tido um caso com o jogador da seleção brasileira e com o ator de Malhação, e eu tava fazendo o papel principal da Malhação. Vai ver. Ô, Luiz França. Vai ver. Ô, Luiz França. Então, tem coisa aí, Luiz França. Então, aí, os caras, os caras viraram, primeiro eu falei pra menina assim, ó, relaxa que não vai acontecer nada com você. Os caras já tinham passado do Olelê, o Lulu, pra Alexandre, viado. O cara mandando assim. E eu, porra, fica... Aí, os caras viram pra garota, meu irmão, e começa assim, essa loura é piranha. Ô, 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 ô. Essa loura é piranha. Os caras começaram a mandar pra ela. Que loucura, velho. Ela ficou, porra, apavorada. E aí, porra, lembraram do Lafon, que tinha escrito que era... Vela Verão, vela Verão. Aí, os caras começaram. Ô, 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 marido do Lafon. Pra mim. Tu era o marido do Lafon? É, falando que eu era o marido do Lafon porque eu tava na Malhação. E o Lafon tinha lançado um livro dizendo que ele tinha um caso com um ator de Malhação. E com um jogador de futebol da seleção brasileira. Que dizem que era o Márcio Araújo. O Márcio Araújo? É, Márcio... Não sei se é Araújo agora, mas, enfim. É, Márcio Araújo! E aí E aí E aí E aí Tchau.